Recentemente, Fabian Solomon, produtor de Assassin's Creed Mirage, cedeu uma longa entrevista ao youtuber francês Julien Chizet e bastante coisa foi falada. Nesse vídeo, nós vamos abordar os principais assuntos e se você está ansioso por novidades, já te convido a ficar até o final. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Como sempre, para mim, é um prazer te receber. Obrigado pelo carinho, pela presença e audiência hoje. Como vocês viram agora há pouco, nós vamos falar sobre a entrevista que um dos produtores de Assassin's Creed Mirage cedeu recentemente. A entrevista completa eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo, para que vocês possam ver lá no canal do Julien e entender tudo nos mínimos detalhes. Mas aqui eu separo os principais assuntos, pelo menos os mais interessantes, e agradeço demais ao LeVier, que é o nosso colega lá do Twitter, que tem do Assassin's Creed News, que separou essas informações. Vou deixar também aqui na descrição o contato dele. É um excelente lugar para vocês seguirem também no Twitter, e vai nos ajudar bastante a montar o roteiro para esse vídeo. Então, bora lá! Peço para vocês que assistam até o final e depois coloquem, claro, as considerações. Se possível, ajude também o canal se tornando membro ativo para nos ajudar a continuar mantendo o trabalho e também ter benefícios exclusivos aqui na plataforma, tá bom? Bora lá! A primeira pergunta abordada foi sobre como a Ubisoft Bordeaux conseguiu a marca Assassin's Creed. A gente sabe que hoje os maiores estúdios da Ubisoft que focam em Assassin's Creed é, sim, a Ubisoft Montreal e a Ubisoft Quebec, que atualmente está desenvolvendo Assassin's Creed Codename Red. Então, como que a Bordeaux conseguiu esse aval para trabalhar no Mirage? Foi respondido que, inicialmente, lá atrás, eles entraram em colaboração com os outros estúdios para produzir DLC para avalrá-la. E então, eles acharam que seria legal fazer uma terceira DLC, um terceiro conteúdo, que seria a história do Bassin envolvendo mais os ocultos, já que até então a gente tinha muitas coisas sobre os vikings, mas nada abordado sobre os ocultos. E o personagem Bassin seria excelente para introduzir, para abranger, para trazer mais conteúdo da Irmandade dentro do Valhalla. E, por isso, eles acharam que seria interessante fazer essa DLC. Por fim, a DLC acabou virando um projeto único, né? Um projeto que valeria a pena separar e o jogo Assassin's Creed Mirage entrou na rodada. E, desde então, eles têm trabalhado. Esse estúdio, para quem não está ligado, eles foram os responsáveis pela DLC dos Druidas, né? A Ira dos Druidas, que, de todas elas, na minha opinião, é uma das mais legais para Valhalla, né? Uma das mais divertidas para Valhalla, embora tenha todo o seu misticismo lá. Convenhamos que, principalmente, o lance da ambientação é incrível. Um lado mais dark, né? Sombrio, misterioso. Eu achei bem legal e muitas pessoas comentam comigo que, para eles, né? A melhor DLC de Valhalla é a Ira dos Druidas. Comenta-se a sua também, mas foi graças a essa DLC, particularmente, que eles conseguiram chegar na franquia e conseguiram o aval para poder fazer Assassin's Creed Mirage. Inclusive, uma das questões abordadas, né? Foi sobre o fato de que muitas pessoas criticam Valhalla por ele meio que ter abandonado, né? Muito do tema Irmandade dos Assassinos. Não Assassin's Creed num todo, né? Mas a Irmandade em si foi pouco explorada e tal. E se isso teria influenciado eles na ideia de fazer um jogo focado às origens. Segundo, né? O Solomon, ele explicou que sim, eles ouvem muito a comunidade. Eles trabalham, né? Em parceria com Star Players também, ouvindo as opiniões de todos eles. E essa opinião, sim, influenciou, sim, para que eles focassem em um game, né? Que abordasse mais o que Assassin's Creed é de verdade ou como ele começou, né? Então, eu achei muito legal esse lance aí, porque é verdade. Muitas pessoas, inclusive eu mesmo aqui no canal, comentei com vocês várias vezes sobre isso, né? Que eu senti muita falta no Valhalla do tema Irmandade, né? Falar que Assassin's Creed e Valhalla não é Assassin's Creed é mentira. Eu acho que é muito forçado. Porém, né? É um fato dizer que Assassin's Creed e Valhalla, ele distanciou do tema Irmandade dos Assassinos. E isso é verdade. Então, graças aos burburinhos da Irmandade, da Irmandade, da comunidade, né? Isso influenciou, sim, a criação de um game que respeitasse e que abordasse mais os temas que são o cerne da franquia desde o início. Foi abordado também o termo Open City, né? A cidade aberta ao invés de mundo aberto. E foi explicado que, na verdade, é sim, esse jogo tem um foco maior na cidade e não em um mundo aberto, como já foi dito, como nós já discutimos aqui no canal, como outros jogos, principalmente os recentes da trilogia. Esse game é focado mais como os anteriores, sim. E explicar o termo novo de cidade aberta é, basicamente, nós termos muito o que fazer dentro daquela cidade. O jogo está sendo muito focado nas atividades dentro de Bagdá, no parkour dentro de Bagdá. E ele deu um exemplo de escalonamento de que o jogo tem 80% Open City, 80% de atividades na cidade aberta e 20% no Open World, no mundo aberto do game. Existem, sim, cidades e vilarejos que nós vamos poder conhecer e visitar fora de Bagdá. Isso foi confirmado que pode ser feito em qualquer momento do jogo, porém, as atividades que existem lá são mais focadas para a história, historicamente falando. O jogo vai te obrigar em alguns momentos você ir para esses vilarejos, mas 80% da sua exploração e das suas atividades no game vai ser na Grande Bagdá. O mundo fora do game, embora pequeno, esse lance dele ter dito focado em lances históricos, eu fiquei muito contente, tá ligado? Eu acho que vai ser muito legal conhecermos não só Bagdá, como também outros pontos que vão abordar história. E quando eu digo história, eu não me refiro à história do jogo, mas sim elementos históricos, pelo que eu entendi na entrevista. Então, eu acredito que muitos pontos fora da cidade vão remeter lugares que realmente existiram, com curiosidades, principalmente para o modo discovery do game. Eu acho que vai ser bem legal isso aí. Aproveitando, foi dito, pessoal, aproximadamente o tamanho do jogo com mais exatidão, tá? Para quem for rushar o game, sair correndo e pá, você vai levar 20 horas aproximadamente para poder zerar o game. Cara, 20 horas para você zerar uma história correndo é ok para mim, né? 24 horas, de 20 a 24 horas para quem for jogar tranquilo, fazendo algumas missões, fazendo a história, 24 horas. Para quem for completista, né? Para quem for fazer o 100%, você vai levar, pode levar aproximadamente 30 horas para fazer o jogo inteiro. Isso é dito quase que como uma confirmação. É real que depende muito de cada jogador e tudo mais, mas já dá para você ter uma ideia aproximada do tempo que você vai levar, tá? Então, 20 horas para quem for correr com o game, 25 horas aí, normal, padrão. E até 30 horas, talvez até um pouquinho mais ou menos, para quem, dependendo de como você for jogar, né? Para você fazer o 100%. Comenta a sua opinião. Para mim, para um jogo no escopo, né? Dos anteriores, Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood e tal, para mim tá ok. Um mapa onde a cidade, ela vai ser aproximadamente o tamanho de Paris, talvez um pouquinho menor, para mim também tá ok. Mas eu preciso jogar para dar uma opinião final sobre isso. Eu acho que, independente de qualquer coisa, né? Eu acho que eu, Calil, vou falar de mim, eu estava precisando de um jogo Assassin's Creed que fosse mais focado mesmo em história. Focado em mais detalhes dentro de uma única região mesmo. E é o que a gente vai ter aqui. Então, eu tô feliz. Mas, quero saber a sua opinião. Comente. Ah, pausou aí o vídeo, né? Para deixar seu comentário. Deixa o like também. Ele ajuda demais e só você pode fazer isso por nós. Então, deixa o seu like, né? O comentário você já tá deixando aí. Compartilhe com amigos também, né? E se fizer sentido para você, como eu falei no início, seja membro também do canal para ajudar e conseguir você benefícios exclusivos aqui, tá bom? Brigadão. Sobre as armas do Bastin, foi confirmado que só teremos mesmo espada e, né? A adaga, o punhal, enfim. Ele vai utilizar os dois, tal, ali durante o combate. Provavelmente nós teremos skins, né? Várias skins para essas armas. Mas, serão somente as duas. É dito que também existem outras armas no game no quesito dos gadgets, né? E, dependendo da arma que você escolher, ou melhor... É, eu chamo de arma, tá, galera? Mas, esses gadgets, né? Que você vai ter ali na roda de seleção. Dependendo de qual você escolher, você vai ter, obviamente, maneiras diferentes de concluir a sua missão. Então, vai ser possível você fazer essas missões de maneira completamente diferente que o seu colega, né? Por exemplo, o cara usou lá o dardo. O outro usou aquela armadilha. Você, depois, usou a bomba de fumaça. Entre os outros que existem ali. Eu só não sei ainda, né? O que não foi respondido é se... Vai ser possível, em algum momento, repetir essas missões. Sabe lá em Ghost of Tsushima? Quando você completa um acampamento, quando você faz um duelo. Aquilo continua no mapa com a opção de repetição. Você pode repetir aquilo se você quiser. E eu acho que seria incrível, como também, na minha opinião, imprescindível, se eles adicionassem isso ao Mirage também. Porque, pô, você tem um monte de coisa, um monte de arma, um monte de coisa diferente pra poder utilizar e fazer, né? De formas diferentes os seus assassinatos. Só que, velho, a cada run só, você ter essa chance? Seria zoado, né? Seria legal se, na mesma run, você fizesse de um jeito. Aí, depois, se você quisesse repetir, utilizar uma outra maneira, uma outra abordagem. Isso seria muito legal. Não sabemos quanto a isso, por enquanto. Mas eu torço pra que eles vejam, né? Futuro nisso, né? Pra que o fator replay também seja até mais interessante. Assim como um NG+. Bom, vamos ver. Se não tiver um NG+, pelo menos tiver aquela opção de slot separado, né? De save que os jogos antigos tinham. Te permitindo recomeçar o jogo várias vezes. Eu me lembro que o próprio Unity, a gente tem que deletar o save pra jogar de novo. E isso é muito, muito zoado. Sobre o jogo continuar em produção. Sim, o jogo não está terminado. Ele continua em desenvolvimento. Até porque a gente tem aí, né? Três meses, praticamente, pro seu lançamento oficial, dia 12 de outubro. Então, sim. Ele continua em desenvolvimento. Confirmaram isso. E, assim, caras. O Assassin's Creed Valhalla, ele ficou pronto, né? Ele entrou em gold quase que um mês antes do lançamento. De uns 20, 25 dias antes do lançamento. Talvez, né? A gente veja aí a mesma coisa lá pro dia, sei lá, mano. Após o dia 10 de setembro, a gente ter alguma notícia de que veio a gold. E eu sei que veio a gold não significa muita coisa. Porque o Mirage veio a gold. Perdão. O Valhalla veio a gold. No entanto, teve patch de correção até o último minuto do jogo, né? Até o jogo já tinha sido finalizado. Ninguém mais estava jogando e estava tendo lá a atualização de correção. Então, assim, eu espero que com o Mirage seja diferente. Até porque é um jogo de escopo trocentas vezes menor. E que quando eles falarem lá, foi a gold, realmente o negócio esteja muito bom. Pelo menos não tenha bugs grotescos como o Valhalla teve. Mas o que você acha? Você acha que um mês antes do lançamento eles já vão anunciar o gold? Que entrou na fase gold pra compilação e distribuição e tal? Ou não? Você acha que vai demorar um pouquinho mais? Comenta também. Durante a entrevista, uma coisa que não ficou muito clara, né? Mas que, obviamente, foi um spoilerzinho. Quando questionado sobre a questão de como está o desenvolvimento e tal. Ele falou que o desenvolvimento está sendo feito pela Ubisoft Bordeaux. Mas em colaboração com outros estúdios e tal. Ele comentou, né? O Solomon, ele comentou que daqui a alguns dias nós teremos um anúncio. Um grande anúncio. Não sabemos o que é. Se é um trailer parrudo. Se é informações de história. Se é um gameplay maior. Não sabemos. Mas, segundo ele, teremos um grande anúncio. Eu estou chutando que lá, mano, mês que vem. Mês que vem a gente tem aí, depois do dia 20. Não sei as datas exatas. Mas a gente vai ter o evento da Gamescom. Né? A Gamescom. E a Ubisoft confirmou que ela vai estar presente na Gamescom. Então, é possível. Acredito totalmente que a gente tenha novidades de Assassin's Creed Mirage lá. Né? Já pensou uma demo? Eu nunca vi demo de Assassin's Creed. Mas, sei lá. Sei lá, né? Mas eu acho que alguma coisa bacana. Eles vão apresentar novidades sobre Assassin's Creed Mirage. Eu acho quase que certo, né? Entre outros jogos também. Que eles estão planejando lançar até março do ano que vem. Então, vamos ficar de olho. Qualquer novidade sobre a Gamescom eu vou estar trazendo aqui também, tá? Mas o cara já meio que deu um spoilerzinho aí. Que tem algo, né? A ser mostrado sobre o Mirage. Algum anúncio por esses dias. O que você acha? Eu penso só nisso. Tipo, algum trailer de gameplay mais parrudo. Alguma coisa... Não sei, cara. Não sei. Vamos ver. Por hora, essas são as informações, né? Que eu tenho pra passar pra vocês. Algumas novas informações. E daqui pra frente, né? A gente sabe que até o lançamento do jogo a gente vai ter muita coisa pra falar. Muita coisa ainda vai se mostrar. Vão ser reveladas e tal. Só espero que eles não mostrem tanto a ponto de a gente não ter mais surpresa no jogo. Mas eu acredito que ainda assim o jogo, pela questão de história, né? Vai nos surpreender bastante. Você tá animado? Você tá hypado por Assassin's Creed Mirage? Eu quero saber. Eu tô. Já... Eu fui do... Do... Ah, tô curioso pra já. Estou hypado. Eu quero jogar. E não vejo a hora de pôr a mão nesse game, tá? Se acontecer algum... Algum teste do game. Alguma coisa assim. É... Se não tiver em barco. Obviamente a gente vai estar trazendo pra vocês. Fiquem tranquilos. Que tudo que eu souber, a gente vai conversar aqui, tá bom? Obrigado mais uma vez pela sua audiência. Pelo seu carinho. Beijão no coração. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.